Sentir dor durante uma atividade física é normal? Como saber se a sua dor é um desconforto muscular ou se é um problema nas suas articulações que podem trazer complicações mais graves? Hoje nós vamos trazer o caso da Maria, que vai relatar um pouquinho pra gente de um problema que ela teve durante uma competição de crossfit, que ela achou que fosse uma dozinha normal, que ia melhorar, porém, era um quadro mais grave que teve que ter um tratamento cirúrgico. Então, Maria, me conta um pouquinho como que era a sua rotina de treinos? Como que você treinava? Eu sou apaixonada pelo esporte, sempre, e assim, sempre treinava de segunda a sábado. Meu domingo pra descanso era uma caminhada, com algumas barras, sempre foi assim. Quais eram os treinos que você fazia nessa época? Eu fazia musculação e crossfit. E sempre treinou muito pesado. Sempre treinou muito pesado. O que é pesado pra você? Pesado, a gente tá se superando a cada dia. Carga, né? Eu era muito magra, sempre quis ficar forte, então, carga. Sempre trabalhei com carga. E como que foi, durante esse treino, que você teve essa lesão na sua coluna? Eu comecei a sentir quando eu tava fazendo um box jump, que é um exercício que você salta na caixa. Então, eu saltei, e já deu aquela pisgada, comecei a sentir aquela dor, desci da caixa, sem graça. Achou que não era nada? Isso. Mas aí eu sentei. Só que a dor aumentou. Aí o meu professor veio, começou a fazer alongamento, e eu sentindo muita dor. Eu só falava, tá doendo. E ele, calma, calma, calma. Só que aí, dali, eu já fui pro hospital, porque eu tava sentindo muita dor. Fiz o exame, ele falou que era uma prérnia, uma protusão, mas que eu podia voltar às atividades, depois de dez sessões de fisioterapia e medicação. Então, nesse tempo, você tratou essa sua dor, teve uma melhora, uma boa melhora do quadro, e voltou a treinar. Voltei a treinar com a mesma intensidade, não. Maior. Eu não respeitei os meus limites. Achei, não, é só uma protusão, fiquei boa, não tô sentindo mais dor, então eu posso continuar. E foi onde eu continuei, só aumentando carga, e me desafiando. Aí foi quando você decidiu entrar na competição. Isso. No box, vamos fazer a primeira competição e tal. a gente montou as duplas, aí tinha esse exercício que eu tinha um certo receio de fazer. E nesse tempo, você ainda tinha umas dores leves, um desconforto. Aí eu falei pra mim, que melhorava, né? Sim, com a medicação era tranquilo. Aí na competição, eu falei pra minha colega assim, olha, você faz o box jump. Só que na competição, ela não conseguiu fazer todos. Eu tive que finalizar. E quando eu finalizei, fiz o último box jump, sentei e não levantei mais. Travou. Travei. O travar, o que foi o travar pra você? Foi a intensidade da dor, né? Quando eu pulei, que eu desci do box, eu sentei assim, voluntariamente, como se eu tivesse caído. Aí eu não levantava. Aí foi onde veio meu filho, os colegas, todo mundo veio e calma, 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 calma. Aí me colocaram no carro porque eu não consegui andar. Te ajudaram a levantar? Isso. Tiveram que me ajudar. E ali, você já foi direto pro hospital, procurou atendimento? Eu não fui direto pro hospital. Eu fui pra casa. Cheguei em casa, tomei a medicação que eu já tinha tomado anteriormente, só que não aliviou nem um pouquinho. Eu acordei pra levantar, tive muita dificuldade porque a dor não diminuía, só aumentava. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar e chegando ao trabalho, eu falei, não, eu tenho que ir. Aí eu fui procurar o especialista em coluna e ver realmente o que tinha acontecido. Com muito medo. Com muito, muito medo. Qual que era o seu maior receio, o seu maior medo nesse momento? Era não poder voltar a treinar. Eu preciso treinar. Eu tenho essa necessidade. é o que me mantém viva. Eu cheguei e já falei, preciso de um especialista em coluna, por favor, não aguento mais. Aí eu falaram, não, a gente tem o doutor Rodrigo, ele tá atendendo, tem bastante gente. Eu falei, não, tem problema, eu espero. Aí eu fui pra, fiz a ficha, fui pra, perto do consultório e lá tinha uma paciente que era retorno de cirurgia e ela começou a falar o quanto tava bem, pouco tempo de cirurgia, né, e ela se sentia muito bem. O acolhimento do médico, aí eu falei, meu Deus, será que ele tem CRM mesmo? Porque extremamente humano, né, então a gente já desconfia. E eu fiquei muito feliz com aquele parecer de uma paciente que fez cirurgia. Então, esse caso da Maria é um caso muito comum atualmente. A prática de atividades físicas tá cada vez mais popular. As pessoas querem ter qualidade de vida e querem ter saúde. Mas algumas coisas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, pessoas sedentárias que querem já treinar numa intensidade muito alta, isso causa alguns riscos. Por quê? O corpo não tá acostumado com aquele tipo de atividade, com aquela intensidade de peso. Então, isso pode trazer algumas lesões. E o outro tipo muito comum de lesão são as competições. as pessoas querem se superar cada vez mais. E nessas superações, às vezes, a técnica fica um pouquinho de lado. E com isso, você pode sobrecarregar as articulações, joelho, quadril, ombro, pode sobrecarregar a sua coluna e ter algumas lesões. Então, o crossfit, ele não é uma atividade ruim. Pelo contrário, o crossfit é uma atividade muito boa. mas, como qualquer atividade física, ela tem que ser feita da forma correta e sempre evolutiva. No caso da Maria, durante essa competição, que ela perdeu um pouco a noção da técnica e só queria se superar, superar e superar cada vez mais, ela ultrapassou a capacidade do organismo, do corpo, de fazer aquela atividade. E também, ela perdeu um pouco da técnica, porque, na exaustão, ela já não conseguia mais executar a atividade como teria que ser executada. Com isso, a sobrecarga na região da coluna foi muito grande e ocasionou uma lesão. Tanto a hérnia, como ela mesma falou, foi diagnosticada previamente e um pouco mais grave que a hérnia foi a instabilidade que ela teve na coluna. Com esse exercício mal executado, ela fez uma sobrecarga tão grande que a coluna ficou um pouco solta, vamos dizer assim, né? Então, ela teve uma instabilidade e essa instabilidade não melhorava com fisioterapia, não melhorava com repouso. Então, qualquer atividade que ela fazia, às vezes diária, em casa mesmo, ou no trabalho, ou no próprio treino, causava dor. Então, tudo que Maria fazia causava dor. Foi então que nós decidimos que a melhor opção para ela era o tratamento cirúrgico. Mas, claro, sempre tentamos não realizar tratamento cirúrgico. A gente sempre tenta um tratamento conservador, sempre tenta uma reabilitação, mas tem casos que não tem jeito e o paciente precisa. Sabemos que 80% das patologias da coluna são resolvidas de forma conservadora, com uma boa fisioterapia, uma boa reabilitação, mas 20% necessita de tratamento cirúrgico. E qual que é o objetivo do tratamento cirúrgico? Devolver qualidade de vida para as pessoas. No passado, as pessoas tinham muito medo de fazer um tratamento cirúrgico, com medo de perder movimento, com medo de possíveis complicações. Hoje, essas técnicas são mais elaboradas e são menos invasivas. Então, o que é uma técnica menos invasiva? É uma técnica que você causa menos agressão ao organismo, ao corpo. Hoje em dia, principalmente nos esportes de alto contato, você precisa que o atleta retorne muito mais rápido às suas atividades. E com o advento dessas técnicas minimamente invasivas, você consegue causar essa lesão menor. com isso, ele tem uma recuperação mais rápida, um dano tecidual menor, ele preserva mais tecido muscular, você consegue reduzir também as possíveis complicações e o tempo de internação também, ele é bem menor. E foi o caso da Maria. Nós optamos por uma técnica menos invasiva, uma técnica percutânea. Foi realizada uma estabilização da coluna dela, sim, com aqueles parafusinhos que a gente bota na coluna, mas de uma forma que praticamente toda a sua musculatura foi preservada. então o tempo que ela precisou ficar no hospital foi menor, a dor pós-operatória foi menor e com praticamente 20 dias ela pôde voltar a executar suas atividades profissionais. Então até o impacto financeiro na vida da família ele é menor. Maria, conta pra gente como que foi a sua recuperação no pós-operatório, as angústias e como que foi a sua vida depois disso. É muita... eu fiquei muito ansiosa mas assustada com o tempo porque eu achei que demoraria mais tempo e não, foi tudo cronometrado. Assim, 20 dias você pode voltar ao trabalho, com 20 dias eu voltei ao trabalho, com 3 meses você pode voltar a treinar e com 3 meses eu voltei a treinar. O meu primeiro treino eu chorava muito, eu chorava muito porque eu imaginava assim, já? agora? como? Meu professor fala até hoje que foi emocionante. Eu chorava a cada exercício que eu conseguia desenvolver porque eu falava assim, nossa, realmente eu vou conseguir porque tudo que o senhor falou foi executado da mesma forma, né? O período e assim, foi muito emocionante. O meu sentimento hoje sempre vai ser de gratidão porque no meu primeiro treino eu falei, agora sim, a Maria tá voltando. E o que que mudou na sua vida assim com relação aos treinos? Você fala, não, agora, o que que na sua cabeça tá diferente hoje? Qual que é a Maria antes e a Maria de hoje? Respeitar os limites foi o que o senhor me ensinou. Maria, treinar, você pode voltar a treinar, pode colocar a carga. Porque sempre que eu ia numa consulta, numa revisão de cirurgia o senhor já falava, olha, agora pode aumentar um pouquinho, pode aumentar. E eu fui fazendo dessa forma. E hoje eu treino tranquilamente. Voltei as minhas rotinas de treino intensas, pesadas, bem puxadas, cargas. Tem gente que veio fazendo determinado tipo de exercício, como a elevação pélvica e falam assim, nossa, você fez cirurgia e você tá conseguindo tudo isso e eu faço tranquilamente. E sem medo. Sem medo. E isso é muito importante. A gente respeitar o limite do nosso corpo para qualquer atividade que for feita. Por quê? Você evita lesões, você evita as complicações e você vai ter uma qualidade de vida, você vai viver bem. Desconforto muscular depois de um treino extenso é normal sentir na academia. Agora, nunca é normal você sentir dor articular durante um exercício. Tá errado. Então é importante não prosseguir naquela atividade ou diminuir a intensidade. Então, se você tem dores articulares, procure um especialista. Se você continuar treinando, sentindo essas dores, muitas vezes um problema pequeno pode se tornar um problema mais grave. Então, pessoal, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like e escreva nos comentários temas, dicas, curiosidades que vocês queiram saber nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.